E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Reinaldi, do Android Pit Brasil, e depois de alguns vídeos mostrando um pouquinho do Galaxy S8, chegou o dia de trazer o vídeo review do novo flagship da Samsung. Vamos ver do que esse dispositivo é capaz? Ter o Galaxy S8 nas mãos é ter a sensação de que estamos segurando o smartphone certo. A leve mudança nas dimensões dessa geração para a anterior é muito pequena para sentirmos uma grande diferença na pegada do aparelho. O mesmo não acontece em relação à tela. Enquanto o novo carro-chefe da Samsung tem um aproveitamento de aproximadamente 83,6% do espaço da frente dedicado ao display, o seu antecessor tem 72,1%. E essa diferença no tamanho da tela importa mais do que os 6,5mm a mais do comprimento da tela em relação ao Galaxy S7. A otimização também permitiu à fabricante sul-coreana colocar uma tela de 5,8 polegadas no Galaxy S8, mas praticamente manter o tamanho físico da geração de 2016. Para fazer isso, também foi necessário remover o botão de início físico da parte da frente, deixando a nova linha incomparável em relação a qualquer outro modelo da série, ou mesmo do mercado. Toda vez que pego o aparelho para verificar uma notificação, ainda me impressiono com o design da tela. Chamada de Infinity Display, o projeto da tela do S8 passa a impressão de que realmente toda a parte da frente do aparelho é usada para a tela. Isso acontece porque, diferente das versões anteriores, todas as variantes de cor do aparelho têm a parte da frente na cor preta. Logo, dificilmente você verá o limite entre as bordas e a tela sensível ao toque. Mesmo os sensores, a câmera frontal e o speaker para ligações são camuflados. Então, apenas quando ativamos a tela é que vemos as finas bordas ao redor do painel. Na parte traseira do Galaxy S8, temos o sensor de impressão digital localizado ao lado da lente da câmera. Sinceramente, não é difícil desbloquear a tela usando este recurso, ou mesmo baixar a barra de notificações deslizando o dedo sobre o sensor. Na realidade, este não é o problema aqui. Acontece que toda vez que você tatear a parte traseira para desbloquear a tela com impressão digital, ou terá que segurar o aparelho com as duas mãos, o que não é nada conveniente, ou esbarrar na lente da câmera e, consequentemente, terá que limpá-la toda vez que capturar uma foto ou fazer um vídeo. Em relação aos materiais usados na construção do Galaxy S8, no vidro nós temos, na parte da frente e na parte de trás, o Gorilla Glass 5. E com base na minha experiência, o tratamento da tela para evitar o acúmulo de impressões digitais é bem maior do que o da parte de trás. A moldura de alumínio é extremamente fina nas laterais, e como a Samsung resolveu trazer um terceiro botão dedicado ao assistente virtual Bixby, tivemos uma mudança no balanço visual do aparelho. Como o Galaxy S8 vem com a certificação IP68, você não precisa se preocupar em molhar o aparelho, ou ainda usá-lo para gravar vídeos e fazer fotos embaixo d'água. Porém, não pode ultrapassar 1,5 metro de profundidade ou um limite de 30 minutos submerso. Uma das partes mais notáveis da Samsung está na parte da frente do Galaxy S8. Assim como a LG, que construiu o G6 com uma proporção de tela de 18x9 em vez do tradicional 16x9, a Samsung trouxe ao seu novo flagship a proporção 18,5x9, com resolução de 2960x1440 pixels, a qual chamamos de WQHD+. Pois, em comparação com outros smartphones WQHD clássicos, a tela do Galaxy S8 possui 400 pixels a mais. Para oferecer o aspecto 18x5x9, o Galaxy S8 possui uma tela mais longa do que a média de aparelhos disponíveis no mercado. Na prática, além de integrar ao dispositivo o novo padrão, que já está sendo usado pela indústria cinematográfica, conseguimos ver mais conteúdo na tela do S8 do que podíamos ver na tela do Galaxy S8, por exemplo, se assim nós quisermos. Além disso, a proporção de 18,5x9 permite o uso de fontes menores, melhor aproveitamento dos elementos da interface do usuário e otimiza o uso do recurso multijanelas. Como vocês viram, os benefícios são múltiplos. Porém, como se trata de uma nova tecnologia, nem todos os aplicativos oferecem suporte para essa nova proporção de tela. A maioria dos jogos e vídeos ainda vão exibir uma barra preta na parte superior ou inferior do aparelho, ou então nas laterais. Como consequência, alguns jogos do formato 16x9 podem perder alguns pixels para compensar as barras pretas quando adaptados à tela. Assim, enquanto os aplicativos não oferecem suporte para tal escala, o uso da tela nessa proporção será comprometido. A tecnologia de tela do Galaxy S8 é Super AMOLED, que oferece um espectro de cores bastante amplo. O painel é super brilhante, oferece uma experiência bem realista de cores e, por se tratar de uma tela AMOLED, oferece pretos profundos. No entanto, o branco puxa um pouco para a tonalidade azul, mas nada que realmente interfira na qualidade da tela. Em 2017, todas as versões do Galaxy S8 possuem a tela dual-edge, o que significa que na parte da frente não temos nenhuma borda lateral. Assim como o LG G6, os cantos da tela são arredondados, o que me deu a impressão de uma experiência melhor em jogos e vídeos. Algumas vezes, as laterais curvas do Galaxy S8 refletem a luz e isso prejudica a visão completa da tela, infelizmente. Por padrão, a tela do Galaxy S8 oferece uma resolução Full HD+, que é menor do que a WQHD+. Para mudar isso, você terá que acessar as configurações do dispositivo. Eu sou fã dessa função. Assim como o processador do S8 não usará os seus oito núcleos o tempo todo, um smartphone não precisa estar sempre configurado para entregar alta performance. A Samsung oferece a opção de ativar diferentes modos de performance para o Galaxy S8. O otimizado, jogo, entretenimento e alto desempenho. Usando como atalho a tela Edge, ativada a partir da aba posicionada na lateral do display, é possível selecionar um destes modos de forma rápida e otimizar o aparelho para configurações que vão desde economia de energia até alto desempenho de áudio e vídeo. O Bixby é o assistente virtual da Samsung e é uma versão inacabada do Google Assistente. Neste momento, o Bixby não pode ser usado plenamente no Brasil. A Samsung claramente está correndo atrás para alcançar a Microsoft, a Apple e a Google, por isso anunciou o próprio assistente virtual. O objetivo do Bixby é fazer com que possamos interagir com o dispositivo usando basicamente a voz e um botão dedicado na lateral esquerda do Galaxy S8. Porém, neste momento, podemos usar apenas os cartões do Bixby ao deslizar o dedo para a direita da tela de bloqueio ou da tela inicial. Este recurso me lembrou muitos cartões do Google Now e serve para mostrar a programação do dia que vem dividida entre manhã, tarde e noite. Além disso, também é possível usar o recurso de câmera chamado Bixby Vision, que a partir do reconhecimento de determinados objetos pode fazer pesquisas e indicar uma loja online para comprar um produto. O Bixby estará disponível no Brasil a partir de junho deste ano e apenas em inglês. O Galaxy S8 está de fábrica rodando com o Android 7.0 Nougat e a fabricante sul-coreana aperfeiçoou o design da sua interface de usuário em pontos-chaves. A interface, chamada de Samsung Experience 8.1, é a melhor versão do software que a Samsung já desenvolveu. É limpa, tem uma excelente performance e lembra bastante o lançador da linha Pixel. Com a remoção do botão inicial físico, passamos a ter os botões de navegação virtuais, que agora podem ser usados como no Android Stock. Ao deslizar o dedo sobre a tela, de cima para baixo ou de baixo para cima, abrimos a gaveta de apps e isso facilita bastante o uso do aparelho com uma mão. No entanto, assim como na linha Pixel, é possível deslizar o dedo sobre o leitor de digitais na parte traseira para acessar rapidamente a barra de notificações. Duas coisas em relação ao software da Samsung que eu gosto bastante pessoalmente é o Samsung Flow e o Samsung Cloud. Bom, o Samsung Flow funciona conectando o Galaxy S8 a outros dispositivos, como o Galaxy S7 ou até o Tab S3 da Samsung. E aí você pode, por exemplo, continuar lendo um artigo do Android Pitch que estava sendo lido, por exemplo, no Tab S3. Você pode ler no Galaxy S8 ou vice-versa. Isso eu acho uma coisa muito bacana porque, enfim, você não precisa parar uma coisa e recontinuar ela em um outro dispositivo. Outro recurso é o Samsung Cloud. O Samsung Cloud funciona mais ou menos como o iCloud, o nome até é um pouco parecido. E ele faz o quê? Ele funciona como um backup dos dados que você tem no seu aparelho e depois você pode restaurar eles ou no próprio aparelho ou em outro aparelho. Ele precisa funcionar, aliás, ele não precisa, ele funciona com a conta da Samsung e aí a partir do momento em que você inserir a conta da Samsung você vai conseguir baixar mensagens de texto, você vai conseguir baixar seus contatos e outros dados que você tenha no seu aparelho. Eu pessoalmente gosto bastante desse recurso, desses dois recursos, o Samsung Flow e o Samsung Cloud. O Galaxy S8 comercializado no Brasil é embalado pelo processador Exynos 8895 e vem com 4 GB de memória RAM. Essas configurações oferecem ao novo carro-chefe da Samsung um poder de computação até 10% mais rápido do que o do Galaxy S7. Deixando os números de lado, durante esses dias de teste com o Galaxy S8, posso dizer que o desempenho do Exynos 8895 é muito bom. Não tive problemas em jogos ou qualquer atraso relacionado a aplicativos como o Facebook e também Skype, que são um pouco pesados. O recurso de multijanela funcionou bem e o lançamento de apps foi sempre rápido. Mesmo considerando o modo otimizado do Galaxy S8, usado para economizar recursos do aparelho, a performance do dispositivo é muito boa. A Samsung conseguiu pela primeira vez oferecer um ótimo fone de ouvido incluído na caixa do seu carro-chefe. O fone da AQG consegue realmente entregar uma qualidade de áudio superior em relação à geração passada. Apesar de boa, a qualidade do fone da AQG fica realmente excepcional quando usamos o Galaxy S8 no modo de entretenimento, pois ativa o otimizador de áudio HQ, que aprimora a resolução do som nas músicas e nos vídeos. Este recurso de áudio HQ só pode ser usado quando os fones de ouvido estiverem conectados, ou então caixas de som Bluetooth. De modo geral, gostei bastante dos fones de ouvido da AQG. Nos últimos anos, a Samsung depositou muita atenção na câmera da linha Galaxy S. Com o Galaxy S6 e com o Galaxy S7, mostrou que quando o assunto é qualidade, pode se fazer muito melhor do que a maioria. Em 2017, a Samsung utilizou novamente um sensor de 12 megapixels e tecnologia dual pixel para um foco mais rápido e preciso. Em relação à captura de imagens em ambientes pouco iluminados, a fabricante continua investindo na abertura f1.7, mas o sensor utilizado no S8 não é o mesmo utilizado no Galaxy S7. A câmera ainda oferece um estabilizador óptico de imagem e suporte para formato RAW. O sensor da câmera frontal vem com 8 megapixels, auto-foco automático e abertura f1.7. A qualidade da câmera frontal é superior à do Galaxy S7 e é uma das melhores do mercado, na minha opinião. Utilizando o modo automático, a experiência com a câmera é muito boa em ambientes bem iluminados. Temos imagens bem nítidas, coloridas, boa luz, bem como um bom contraste e boa exposição. Se você ativar o modo HDR, as imagens terão um ótimo equilíbrio de cores e tons, mas de um modo geral, não temos uma revolução aqui. A Samsung manteve-se apenas competitiva. A câmera oferece a opção de capturar vídeos em 4K e a mudança de foco durante a filmagem é rápida. O fato de podermos gravar as imagens e vídeos direto no cartão microSD é uma mão na roda durante viagens ou conferências. A bateria do Galaxy S8 não pode ser removida e vem com 3.000 mAh de capacidade. Para um uso moderado, você pode levar o aparelho até o fim do dia sem carregar. Mas passando disso, pode ser possível ter que carregar o Galaxy S8 mais de uma vez para contar com ele, da hora em que você sai de casa até a hora em que você chega. Para evitar ter que carregar o Galaxy S8 tantas vezes na semana, recomendo o uso da tela como padrão Full HD+, em vez do WQHD+. Este é o modo otimizado que diminui o desempenho do aparelho para garantir mais bateria no final do dia. Por outro lado, o carregamento do Galaxy S8 é muito rápido, de forma que chegar de zero a 100% de carga leva apenas 1 hora e 40 minutos. Como vocês puderam ver, o Galaxy S8 é um dispositivo muito bonito, muito bem desenhado. Vem com uma tela chamada de Display Infinito pela Samsung, que tem uma tecnologia de ponta. Tem uma proporção diferenciada em relação àquilo que a gente tem no mercado. Hoje, o LG G6 também traz essa nova proporção, que é de 18,5 por 9. No caso do G6, é de 18 por 9. Bom, além disso, o software da Samsung está muito bonito. A gente teve várias mudanças em relação à interface do usuário. O software também traz algumas novidades, como é o caso do Bixby, mas até o momento o Bixby não está funcionando aqui no Brasil. Bom, o que mais eu posso falar a respeito desse dispositivo? O que, apesar de um grande número de pontos positivos, a Samsung manteve a bateria do Galaxy S7, que foi de 3.000 mAh, e a gente teve aqui uma... não teve um upgrade nesse sentido. Então, o funcionamento no dia a dia, pelo menos pela minha experiência, com o S8 em relação à bateria, ele não foi o melhor esperado, eu diria isso. O dispositivo chega no Brasil pelo valor de R$ 3.999, na variante de armazenamento de 64 GB. Ele também vem com 4 GB de memória RAM, e dentro da caixa você vai ter, então, o fone de ouvido da QG, você também tem os adaptadores e o cabo para carregamento e transferência de dados. O dispositivo é realmente muito bonito, você sente ele muito bem na mão, e eu penso que a Samsung fabricou um dos melhores smartphones do ano. Vamos ver o que ainda chega em relação aos smartphones Android em 2017, e também iOS, porque tem o iPhone 8 chegando aí para competir direto com o Galaxy S8. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você curtiu, acessa www.androidpitch.com.br para mais informações sobre o Galaxy S8 e outros dispositivos rodando o Android, e deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você achou do Galaxy S8. Até a próxima!